Eu vou falar pra vocês desse vestido louco da marca da Reserva Natural, confeccionado em viscose. Ele tem um modelo levemente acenturadinho no corpo, tem o detalhe dos bolsinhos na lateral que dá um ar super despojado jovial e prático, né? E na parte de baixo ele tem esse babado, então, mas é super leve, que dá um movimento bem legal pra peça. Atrás ele também é mais lisinho, né? Mais retinho, cai, veste super bem. E ele é confeccionado em viscose, ele tem um toque super macio, muito leve, uma graça esse vestido e super usual.